Mesmo diante de toda a riqueza em belezas naturais e culturais, as informações sobre a maioria dos municípios matogrossenses ainda são escassos ou não existem nas plataformas da Wikimedia. Isso afeta a relevância e o destaque que as questões locais podem ter no ecossistema do conhecimento livre. Olá, eu não sou Emiliane Faixão e hoje estou aqui na Catedral de Cuiabá para apresentar para vocês o Wikilobbies Mato Grosso. O Wikilobbies Mato Grosso é a campanha do Wikimovimento Brasil para aumentar a quantidade e a qualidade das informações sobre Mato Grosso na internet livre. O território matogrossense é o terceiro maior do Brasil e é o berço do Pantanal, a maior planície alagável do mundo. São centenas de animais selvagens e milhares de aves que podem ser avistadas em passeio de observação tanto durante o dia quanto à noite. O estado é composto por 141 municípios que abrigam populações igualmente ricas em diversidade cultural, expressas em forma de artes, mitologia, festas populares, tradições, gastronomia e entre outros. Mas mesmo diante de toda a sua riqueza em belezas naturais e culturais, os dados sobre a maioria dos municípios matogrossenses ainda são escassos ou não existem na Wikipédia e nas outras plataformas da Wikimedia. O pouco destaque às questões sociais e ambientais de Mato Grosso nos projetos da Wikimedia afeta a relevância desses temas no ecossistema do conhecimento livre. E é por isso que lançamos o Wiki Love Mato Grosso com premiações que chegam até 2.500 reais. Teremos maratonas de edição na Wikipédia, digitalização de acervos, caminhadas fotográficas e diversas ações para inserir a diversidade ambiental, cultural e social de Mato Grosso nos projetos da Wikimedia, com apoio da comunidade e com parcerias e instituições locais. Mato Grosso merece e deve ter sua história bem contada na maior enciclopédia acessada do mundo. Inscreva-se, compartilhe nas redes sociais e participe. Contamos com você para dar visibilidade a Mato Grosso na internet livre. Venha fazer parte do Wiki Lopes Mato Grosso.